E o Brasil terminou na frente, no quadro de medalhas, quadro de medalhas que não existe do Campeonato Mundial Escolar, não existe a contagem de medalhas. Nós é que acabamos fazendo essa contagem de medalhas. O Brasil, no segundo dia do Campeonato Mundial Escolar, somou 24 medalhas, foram 10 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. Somadas as 15 medalhas do primeiro dia, 5 de cada cor, o Brasil termina a competição com 39 medalhas e, com 15 de ouro, ficou na frente de Itaipé, e ficou na segunda colocação. Bela competição, bons resultados e uma organização sensacional. De parabéns à CBDE, para quem esteve presente no Marialenco, para quem acompanhou nas redes sociais, no Facebook, da ISF e da própria CBDE, viu que tratou-se de uma grande competição. A CBDE deu realmente um show na organização desse campeonato. No final das contas, o nadador de Taiwan, o Hun Wang, que a gente já tinha destacado no dia anterior, acabou sendo o nadador mais medalhado da competição única e ganhou quatro provas individuais. O melhor resultado dele, 53,90 nos 100 metros borboleta, um resultado bem expressivo. Ele que tem a melhor prova dele, ele tem apenas 17 anos de idade, é os 200 borboleta, a prova que não consta do programa do Campeonato Mundial Escolar. Entre os brasileiros, o maior resultado, o melhor resultado, ficou exatamente com quem teve o melhor índice técnico da competição, que foi o Lucas Souza. Lucas, que foi o único nadador do Brasil que ganhou cinco medalhas de ouro. Ele ganhou as três provas individuais, no primeiro dia os 50 borboleta, e voltou no segundo dia para ganhar os 100 metros de estado livre, com 50,48, que foi o melhor índice técnico da competição, e depois a melhor marca pessoal, 50 livre, 23,06. Bem satisfeito o Lucas, que aí nadou pela quinta vez na casa, nos 50, nos 100 metros de estado livre. E esse 23,0, que é algo que ele já tinha, 23,08, me parece, ele está em busca do 22, mas nadando agora cansado, sem nenhum descanso, foi realmente um bom resultado, nadador de muita qualidade. Ele que teve cinco medalhas de ouro. Não teve 100% de aproveitamento, porque ele nadou a prova dos 100 costas, e por sinal, não nadou tão bem os 100 costas. Disse ele para mim, que nem sabia que ia nadar, acabou nem passando das eliminatórias para nadar a prova dos 100 metros da do costas. O Brasil, os resultados por equipe só vão sair, só vão ser anunciados nessa noite de quarta-feira. Existem quatro contagens de pontos, contagem de pontos para a melhor escola feminina e masculina, contagem de pontos para a melhor seleção masculina e feminina. Então, são quatro competições distintas. Depois da bela competição que nós tivemos, são 44 provas, dois dias de competição entre eliminatórias e finais, mais de 270 nadadores voltaram à piscina na manhã de quarta-feira, exatamente para um grande revezamento, uma confraternização muito grande. E essas competições escolares, elas sempre têm esse outro caráter de integração, e é feito como nos Jogos Olímpicos da Juventude, e não foi diferente. Um belo trabalho da ISF também. No dia de encerramento, o Brasil teve realmente um dobro de medalhas de ouro em relação ao primeiro dia, e nós ganhamos aí o Pedro Mota, por exemplo, ganhou duas provas, o Sem Borboleta, até com uma certa facilidade, com 54,60, mas depois ganhou com muita dificuldade o 50 costas, 26,03. Aliás, fundamentos do Pedro Mota sensacionais, hein? Viradas, saídas, subverso, realmente chamou muita atenção os fundamentos do Pedro Mota. Na prova do 50 peito, o Sabedote ganhou do Rafael Rachedi. O Rafael Rachedi tinha sido o melhor nadador do Brasil no primeiro dia, no segundo dia deu o Sabedote. E o Rafael Rachedi teve dois problemas. Um deles foi que a saída foi funda, então a Filipina não colocou ele na prova, e depois ele começou a toca a cair. Quem é nadador e nada peito ou borboleta sabe que naturalmente, quando até o crau e costas, quando você está nadando e a toca está caindo, existe quase como um sentimento de você acaba quase que tentando minimizar que a toca caia mais, e isso acaba prejudicando o nadador. Ele nadou com duas tocas, uma toca começou a escorregar sobre a cabeça, e ele sentiu, e ele que é um nadador que faz uma projeção muito boa no nada peito, com certeza isso deve ter prejudicado o rendimento dele. Mas mesmo assim, um bom resultado, ficou com a medalha de prato, o Rafael ganhou o Sabedote. Aliás, boa competição do Sabedote. Sabedote que já tinha ido bem no medley, foi medalha de bronze nos 100 metros de borboleta, e levou o ouro nos 50 metros lá do peito. Boa competição. Ela tinha nadado muito bem o Campeonato Brasileiro Escolar, o Sabedote, e agora ela dá muito bem também o Mundial Escolar. Entre as meninas, para mim, me chamou muita atenção, o 2-0-2 da Sofia Rondel, 2-0-2-33. Acho que é a terceira ou quarta melhor marca dela. Eu gosto de nadador que se expressa bem e que reconhece quando as coisas estão no caminho. Então, conversando depois da prova 200 metros da Límpica, ela nada muito bem essa prova. Ela me disse que hoje, ela terminou o Troféu Brasil com o sexto tempo, foi a sexta do Troféu Brasil, está de olho numa vaga olímpica para 2020. Ela sabe que vai ter que nadar para 1,58, 1,59 e baixo, para quem sabe pegar uma vaga para o revezamento 4x200 do Brasil. E um detalhe em relação à Sofia, é de que ela sabe que ela vai precisar voltar para a origem dela. Quando a Sofia apareceu no início de carreira, era uma velocista. Hoje ela nada melhor nas palavras de meio, fundo e fundo, mas ela vai precisar melhorar um pouquinho mais o parcial dela, a coisa que a gente chama de velocidade crítica. Velocidade crítica. Velocidade crítica é ter a capacidade de fazer um parcial mais forte, sem comprometer a tua parte metabólica e física para a tua volta. Então, a Sofia, para um bom 200 livre, ela vai ter que ter um parcial de 57. Se ela não passar com 57, ela não vai fazer um 58, um 59 que ela está atrás. A competição, ainda tivemos bons resultados, a vitória da Letícia no 50 livre, Vazelli no 50 livre, muito bem nadada a prova, foi 26,49. No 50 livre, a Aimé ficou com a prata, 26,88, e a Aimé ganhou 100 livre. O Aimé levou 100 e a Letícia ganhou 50 livre. No Brasil, em geral, nós terminamos ganhando mais... Todas as provas da seleção masculina no segundo dia ganhamos e fechamos com o revezamento 4% em Medley. A competição é uma competição intermediária, nessa época ninguém está descansado, ninguém está pulido, mas foi uma competição muito interessante, os resultados foram bem expressivos. Acho que, de uma forma geral, quem esteve aqui sabe da validade dessa competição. E um alerta que a gente tem feito. Há uma nova era se abrindo para o esporte escolar no Brasil. Graças à MP846, aprovada no ano passado, a garantia de um suporte à CBDE e ao esporte escolar no país, nós vamos ter muitas boas competições no esporte escolar nos próximos anos. Isso está aí uma garantia governamental, uma verba que está garantida. Então, ou seja, fica ligado que em 2020 tem ginasias, que são os Jogos Mundiais Escolares, vai ser em outubro na China. Como é em outubro, a seletiva nacional deve acontecer no segundo semestre. Nós estamos falando em julho, agosto, nós vamos ter a seletiva nacional, o Campeonato Brasileiro Escolar, que será a seletiva para apontar a seleção que vai representar o Brasil nas ginasias em 2020. Esse foi o nosso papo, foi bom demais ter estado com vocês, essa garotada que nadou bastante nessa competição. O Campeonato Mundial foi muito bem disputado, excelentes resultados, boas marcas e a gente vai ficando por aqui. Fica por aqui hoje no Rio de Janeiro e já já no final da tarde a gente já está chegando em Belo Horizonte. Vamos acompanhar os quatro dias de Campeonato Brasileiro Infantil. Troféu Rubem Diná. Próximo passo, a gente se vê aí em BH. Estou chegando, galera. Até lá.